Ainda escuto a sua voz Ainda escuto a sua voz Ainda escuto a sua voz A morte de mais sedutora do que nunca Mas veja bem Eu preciso te falar De tudo que aconteceu Mas se você tem uma chance pra sair Da minha vida por aí Em busca de um outro alguém Aí! Pensa e volte Não dá pra esquecer Depende tanto de você No peito o coração aperto ainda mais Pensa e volte Como você É tão difícil entender As coisas são pequenas demais Pensa e volte Não dá pra esquecer Depende tanto de você No peito o coração aperto ainda mais Pensa e volte Estou sozinha Preciso de você Vem ficar comigo Pensa e volte Vem ficar doente Pensa e volte Vem ficar doente